E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Se você não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para se inscrever clicando em inscrever-se aqui embaixo. E o assunto hoje, novamente, é com relação à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e desrespeito especificamente ao segundo inquérito que o juiz Sérgio Moro vai julgar com relação ao Lula. O primeiro inquérito foi com relação ao apartamento triplex no Guarujá. Esse segundo inquérito, desrespeito a duas coisas diferentes, foi com referente a este inquérito que o Moro interrogou o Lula novamente no começo desse mês de setembro. Ele desrespeitou um terreno do Instituto Lula no centro de São Paulo e o apartamento vizinho ao do Lula em São Bernardo do Campo. Ambos, segundo a teoria do MPF, teriam sido dados de presente pela Aldebrecht numa forma de pagamento de propina. O apartamento que o Lula vive em São Bernardo do Campo pertence a ele próprio. Mas o apartamento vizinho ao dele, o prédio dele possui dois apartamentos por andar, não pertence ao Lula. Mas durante o mandato dele de presidente, a segurança da presidência da república avaliou que era necessário o Lula ter posse daquele apartamento, por um motivo bem simples. É muito inseguro um presidente morar com um vizinho no mesmo andar. Pra segurança do presidente, o custo acabava sendo até menor de você manter o apartamento do que ter que ter um aparato de segurança maior apenas por o mesmo andar do presidente estar ocupado por outra pessoa. Ok, a presidência da república alugou o apartamento vizinho ao do Lula, que estava vago, pra evitar que outra pessoa pegasse esse apartamento. E quando terminou o mandato do Lula na presidência da república, aconteceu o seguinte, o apartamento acabou sendo vendido pra um homem chamado Costa Marques. Bom, o Costa Marques é muito próximo do pecuarista José Carlos Bunlai, o Bunlai é amigo muito próximo do Lula também, e tá com problemas sérios aí na Operação Nava Jato. É importante frisar o seguinte, segundo o Lula no depoimento dele, o uso do apartamento durante o período de presidência não era só pra evitar problemas de segurança. O apartamento foi aproveitado pra fazer reuniões políticas, reuniões relacionadas ao governo, porque ele achou mais adequado do que fazer essas reuniões no próprio apartamento dele, com a esposa dele morando junto, por exemplo. Então, era bem conveniente nesse sentido. A questão é, com essa compra pelo Costa Marques, o Lula quis manter a aposta do apartamento pra possíveis reuniões políticas, depois que ele saiu da própria presidência. E aí, oficialmente, o Lula alugou ele próprio, como pessoa física, o apartamento vizinho ao dele, deste homem que é amigo do amigo dele, o Bunlai. Esse aluguel, segundo a teoria do Ministério Público Federal, não foi pago nunca pelo Lula. Quem pagou esse aluguel foi a Odebrecht em forma de propina. Então, é referente a isso esse segundo inquérito. Acontece que, durante o depoimento, o Moro cobrou do presidente Lula que ele entregasse os recibos de que esse aluguel foi pago. Se você pagou esse aluguel, você deve ter algum comprovante de que isso aconteceu. O Lula não tinha entregado esses recibos já meses depois da abertura desse inquérito. Isso chamou a atenção do juiz Sérgio Moro. Umas semanas depois, especificamente na semana retrasada, se eu não me engano, a defesa do Lula efetivamente entregou alguns dos recibos de pagamento de aluguel. Esses recibos, quando foram entregues, causaram muita polêmica, porque eles possuíam alguns erros. Que erros eram esses? Primeiro de tudo, erro de data. Você tinha, em dois recibos específicos, as seguintes datas. Um era o pagamento de aluguel teria ocorrido no dia 31 de junho de 2014 e, no caso do outro, o pagamento teria ocorrido no dia 31 de novembro de 2015. 31 de junho e 31 de novembro não existem. Esses meses não têm 31 dias. Isso já, por si só, chamou muita atenção. Além disso, um outro fator chamou a atenção. A nomenclatura da cidade de São Bernardo do Campo estava errada em todos os comprovantes entregues. Uma palavra escrita errada em qualquer tipo de documento é algo até que usual. O que chamou a atenção é que em todos estava errado. Como isso diz respeito a pagamento de aluguel, que começaram logo quando o Lula saiu da presidência da República, até muito recentemente, ficou muito estranha a situação. Como ninguém percebeu que estava escrito o nome da cidade errado, algo importante que poderia criar problemas depois, durante todo esse período de tempo, em vários recibos diferentes. Isso foi outro fator que chamou a atenção. Um outro fator é que a caneta que foi usada para se escrever a assinatura pelo Glauco Marx teria sido exatamente a mesma caneta. Isso aí é outro problema, porque indica aí, é muito estranho ele, meses e meses seguidos, usar a mesma caneta para assinar os depoimentos. A caneta teria acabado durante esses anos. Um fator também que chamou a atenção eram 58 meses que o apartamento foi alugado. A defesa do Lula entregou apenas 36 recibos. Ficaram faltando cerca de 20 recibos. Então, isso também chamou um pouco a atenção. Outra situação que também criou um pouco de mal-estar foi que o próprio Glauco Marx, que é o locatário do apartamento, disse que esse apartamento nunca foi pago. Disse também que esses recibos foram, sim, assinados por ele. Foram assinados todos de uma só vez, quando ele estava internado num hospital. E eles só foram assinados por ele, só foram entregues, tiveram pedido de assinatura por parte da defesa do Lula, porque o empresário José Carlos Bunlai, o pecuarista amigo do Lula, tinha sido preso. Então, a defesa do Lula percebeu que isso poderia criar um problema mais pra frente e pediu a assinatura desses recibos pro Glauco Marx. Então, é uma situação que chama bastante atenção, mas isso por si só não prova nenhuma fraude. O Ministério Público Federal chamou atenção por isso hoje. Pediu ao juiz Sérgio Moro que pedisse, solicitasse uma perícia em todos esses recibos entregues. Segundo o MPF, o que chamou atenção foi o teor desse pedido, eles são ideologicamente falsos. Não resta nenhuma dúvida de que esses documentos entregues são falsos. Então, é uma acusação gravíssima do MPF. O Moro pedindo a perícia, ele consegue descobrir se efetivamente esses documentos foram feitos todos na mesma data, o que configura que eles são falsos, porque na teoria cada documento foi feito num mês diferente pra comprovar o pagamento do aluguel, e também caso a assinatura não seja do Glauco Marx. Então, isso chama bastante atenção. E aí, entra uma situação que é a seguinte. O pedido foi feito de uma forma tão enfática que mostra que o MPF realmente analisou de forma mais básica os documentos e tem a sensação de que eles realmente são falsos. Isso configuraria obstrução de justiça, muito possivelmente, falsificação de documentos, claro, e seria um outro inquérito que aí sim seria aberto contra o Lula. E esse, com obstrução de justiça incluso, poderia levar à prisão preventiva do Lula. O Lula não tá preso porque ele foi condenado pelo Moro, mas o Moro é de primeira instância. Juiz de primeira instância não pode prender. Só prende se for prisão preventiva. No caso do ex-presidente Lula, de obstrução de justiça, seria uma prisão preventiva muito possível por parte do juiz Sérgio Moro. E se essa prisão preventiva ocorresse, ela tende a não ocorrer muito tarde. Essa perícia não deve ser muito longa. Então, se se comprovar efetivamente que esses documentos são falsos, uma coisa eu garanto, eles são estranhos. É uma situação estranha, é uma situação muito mal explicada. Isso por si só não prova que eles são falsos. Mas se for provado na perícia, a situação do Lula fica complicada, é uns desleitos que me chamaram a atenção. Vamos supor, do lado de que sim, realmente foi tudo falsificado. Como a defesa do Lula ia ser tão negligente de colocar datas que não existem? Como eles iam ser tão negligentes? Eu duvido muito. Mas, por outro lado, se esses documentos são reais, por exemplo, entra a questão de como um documento real vem com uma data que não existiu. A pessoa estava na data quando assinou. Então, são dois casos de data, inclusive. E cadê os outros recibos que não apareceram? Então, é uma situação complicada, a gente não pode negar isso. Você gostando do Lula ou não, a situação dele na justiça está se complicando bastante. E entra um caso, assim, que realmente pode trazer um peso grande para o ex-presidente. Exatamente porque pode cair aí uma configuração, depende da interpretação do juiz Sérgio Moro, de obstrução de justiça. Isso envolve, inclusive, uma candidatura do Lula no ano que vem. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, comente aqui embaixo. Eu posso fazer outro vídeo explicando melhor. Posso também tentar explicar nos comentários. Eu respondo todos os comentários. Então, qualquer coisinha é só comentar. Dê um inscrever-se aqui embaixo. Dê um gostei. E até a próxima.